Então, queria dar primeiro boas-vindas para todo mundo. É um prazer estar mediando esse encontro. Queria que fosse presencial, mas nesse momento está todo mundo em casa e é importante que fiquem. Espero que todos estejam bem. E é isso. Bom, evento organizado pelo Coletivo de Deus pela Democracia e pelo IB, Instituto Brasil-Israel, em parceria com o IES. Mas, primeiro, eu vou explicar um pouco, vou repetir como é que vai ser o nosso encontro para depois falar um pouquinho mais e a gente iniciar. A ideia é que a gente passe para o Rafa, do Instituto Brasil-Israel, do IB, e depois para a Kátia, que vai estar representando o Coletivo de Deus pela Democracia. Cada um vai ter uma fala de 10 a 15 minutos. E depois o Michel Guerma, o professor Michel Guerma, vai comentar um pouco essas falas. E aí a gente vai abrir para as perguntas. Lembrando que o chat que fica aqui do lado, o som está baixo, eu vou aumentar aqui, vou falar mais alto. Obrigado, Gisman. A ideia é que pelo chat vocês possam comentar o que vocês estão achando, enfim, darem as opiniões. Mas, se vocês tiverem alguma pergunta direcionada, seja para a Kátia, seja para o Rafa, seja para o Michel, façam aqui embaixo, num botão que tem aqui de question, que eu vou estar acompanhando. E assim que terminar as falas no primeiro bloco, eu vou ler as perguntas e os comentários. Tá bom? Então, a ideia é essa. Bom, o que é esse evento? Qual é a ideia desse evento, governo Bolsonaro, judeu e imaginário? Vou ler aqui a chamada do evento para estar bem forte para todo mundo. Ao longo do processo de ascensão do governo Jair Bolsonaro ao poder, um fenômeno inédito pôde ser observado. O uso de símbolos ligados ao Estado de Israel e à religião judaica. No primeiro domingo de maio, mais uma vez, parte da população brasileira ficou espantada com a aparição do presidente da República em um ato antidemocrático. Em frente ao Palácio do Planalto, tremulava a bandeira de Israel. Não demorou para grupos judaicos progressistas se manifestarem contra o ocorrido, ressaltando que a aparição da bandeira do Estado judeu em atos bolsonaristas não deve ser associada a um suposto apoio da comunidade judaica ao atual presidente. Ainda assim, entre bandeiras e discursos, símbolos e sinais, elogios e críticas, Bolsonaro tenta construir um judeu para chamar de seu. Bom, a ideia é que a gente possa discutir um pouco esse tema, se aprofundar. E sem mais delongas, queria passar a palavra para o Rafa, Rafael Cruchin, do Instituto Brasil Israel do IBE. Ele pode falar um pouquinho mais sobre o IBE também. Rafa, coordenador executivo do Instituto Brasil Israel e mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, Rússio. A palavra está contigo. Legal, gente. Obrigado, Guilherme, pela apresentação. Prazer estar aqui com vocês, com a Kátia, Michel, um prazer. Obrigado pelo público aí também por estarem assistindo a gente hoje, nesse sábado. E é interessante que eu vou fazer uma fala aqui para 150 pessoas me olhando aqui na câmera. Então, se a gente não sair um pouquinho esquizofrênico dessa quarentena, já é uma vitória. Mas vamos lá. Bom, a minha ideia hoje para tratar desse tema do governo Bolsonaro e o judeu imaginário é falar sobre o tema da politização da identidade judaica. Para falar da politização da identidade judaica, eu penso que a gente precisa falar invariavelmente da entrada de Israel na pauta política brasileira e como isso criou ou aprofundou um novo imaginário social sobre os judeus. E por que falar disso agora, né? Porque o contexto político atual tem colocado, evidentemente, grandes desafios para os judeus. Eu diria que especialmente, mas não exclusivamente, os judeus progressistas. E por isso que eu penso que não tem como falar da questão judaica sem falar dos contextos sociais e políticos nos quais os judeus estão inseridos. Então, eu vou falar, eu vou começar falando da entrada de Israel na pauta política brasileira desde a ascensão dos grupos de direita e extrema direita ao poder, né? Que trouxeram, entre outras coisas, o Bolsonaro ao poder. Para concluir falando sobre como isso ajuda a criar estereótipos sobre o que é ser judeu, que é algo que nos afeta bastante, mas não só a nós, a sociedade como um todo, né? Então, vamos lá. Vocês estão todos me escutando bem? Está tudo certo, Guilherme? Ah, sim, Rafa. Pediram para ser um pouco mais alto só, mas estão te escutando. Tá. Então, vamos lá. Bom, desde o fim da Segunda Guerra Mundial e depois a partilha da Palestina em 1947, a fundação do Estado de Israel propriamente dita em 1948 e principalmente depois da Guerra dos Seis Dias, o conceito de sionismo e as discussões sobre Israel assumiram novas proporções e, enfim, as interpretações, as análises, as críticas passaram a circular internacionalmente. E com essa circulação internacional de ideias, as visões e posições sobre o Estado de Israel têm se configurado de maneira muito diferente lá, no contexto israelense e fora dele, como por exemplo, em outros países, como por exemplo o Brasil. Eu estou dizendo isso para ressaltar que as ideias sobre Israel saem de lá, elas são importadas mundo afora e ressignificadas conforme os contextos sociais e políticos de cada país, né? Do campo de recepção dessas ideias. Ou seja, o que se pensa aqui sobre lá diz mais respeito ao que acontece aqui, eventualmente, do que ao que acontece lá. E o que a gente vive hoje no Brasil é uma extrema polarização política. Então, as discussões envolvendo Israel têm sido feitas nessa ótica da total polarização. E os judeus, por extensão, passam a fazer parte dessa dicotomia. Então, de maneira similar a muitos outros países do Ocidente, no Brasil as questões foram posicionadas, grosso modo, em dois polos opostos, né? A esquerda e a direita. As questões que envolvem Israel e os judeus. Nas esquerdas, que é um debate mais antigo, a narrativa predominante, mas não consensual, acho importante ressaltar isso, é a antisionista. Então, eu imagino que todos já conheçam bem os posicionamentos da esquerda em relação a Israel, principalmente pós-67, mas é basicamente que Israel é um país colonialista, branco e europeu, que colonizou a região da Palestina com apoio de outras potências imperialistas. É um pensamento bem difundido hoje, que eu acho que, enfim, eu nem pretendo aqui questionar o mérito desse posicionamento, dizer se é certo, se é errado, mas sim dizer que, de alguma maneira e já há algum tempo, essas visões afetam o lugar dos judeus no imaginário social global e brasileiro, porque sempre se associa os judeus a Israel, né? Essa diferença, ela não é muito clara. E, portanto, nessa construção, os judeus acabam sendo associados ao campo do poder e a processos de dominação e opressão. Então, é como se o judeu do kibbutz e o judeu do bund, depois de 67 principalmente, começassem a dar lugar para o judeu da ocupação de territórios palestinos na Cisjordânia e ao cerco da faixa de Gaza. E esse olhar sobre o judeu se agravou e passou a assumir novas formas e novas proporções a partir de um fenômeno mais recente, que acho que esse é o ponto aqui da discussão toda de hoje, que é a relação da direita e da extrema-direita brasileira com o Israel e os judeus. E, para falar desse fenômeno, eu pensei em passar por alguns pontos principais que eu considero importantes. Então, vamos lá. Durante a campanha eleitoral de 2018, a bandeira israelense foi erguida em inúmeros comícios de candidatos ao legislativo e à presidência da república. Eu imagino que todo mundo aqui tenha visto a última aparição do Bolsonaro na frente do Palácio do Planalto, no primeiro domingo de maio, em frente àquela manifestação grande e antidemocrática, com um mastro à sua frente, com a bandeira de Israel, a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Brasil. Mas não só isso, também tiveram outros eventos em que a Damares Alves, por exemplo, apareceu com a bandeira de Israel, ou Silas Malafai apareceu com a bandeira de Israel, entre outros tantos, durante o processo eleitoral e, mais acentuadamente, depois das eleições propriamente ditas. Viagem de candidatos a Israel, incluindo a família Bolsonaro, e Dumentárias aludindo ao exército israelense. Então, imagino que talvez vocês se lembrem também dos filhos do Bolsonaro com a camiseta do exército de Israel. Enfim, coisas desse tipo foram muito frequentes. E aí eu costumo dizer que esse apoio da direita e da extrema-direita a Israel e aos judeus tem se dado em duas dimensões diferentes que se complementam, entre o sagrado e o profano. No âmbito do sagrado, esse fenômeno se deu muito em função dos evangélicos brasileiros, que eu acho importante dizer também que, enfim, depois eu entro nisso, em função dos evangélicos brasileiros, que tem muita força política e que foi um eleitorado muito forte para a ascensão do atual governo. Eu sempre que falo desse assunto, eu acabo falando dos evangélicos e eu sempre me sinto um pouco repetitivo, mas não tem como falar disso sem ressaltar esse fenômeno também. Então, enfim, essa aproximação de setores evangélicos com o judaísmo e o Israel está diretamente relacionada com a teologia apocalíptica pentecostal, seguida pela maioria dos grupos evangélicos do Brasil. E esses seguidores, eles acreditam que, eles seguem a doutrina conhecida como dispensacionalismo e eles acreditam, entendem que em algum momento Jesus vai voltar à Terra. É uma leitura muito literal da Bíblia que é feita e, segundo a qual a segunda vinda de Cristo só vai se concretizar quando todas as profecias bíblicas se concretizarem, incluindo a volta dos judeus a Jerusalém e a toda a Terra Santa. E é basicamente isso que explica o fato de muitos líderes religiosos que compõem a bancada evangélica serem tão favoráveis a, por exemplo, transferência da Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, sempre se colocarem contrários às pautas, às reivindicações palestinas, dos palestinos, e serem tão favoráveis ao controle judaico da Palestina histórica. Para além de se manifestarem o tempo todo o apoio aos judeus enquanto categoria social, que é aí que entra também o problema. Então, para eles assegurar a administração judaica da região, significa garantir o cumprimento da profecia do retorno de Cristo. Mas, além dos evangélicos, há uma outra dimensão, que eu trato aqui como a dimensão profana, que é a seguinte, grupos conservadores passaram a enxergar em Israel um exemplo a ser seguido, em vários âmbitos. Primeiro que há uma conexão, eles enxergam o país como um estado hiper militarizado, armado até os dentes, e que sabe lidar com os seus inimigos. Então, essa coisa da guerra, enfim, que isso também é incorporado a partir da lógica da guerra cultural, mas não vou me adentrar tanto nesse aspecto. E que atua como um polo ocidental, como um muro, para nos proteger, entre muitas aspas, da barbárie islâmica ou da barbárie do Oriente Médio. Então, é muito comum a ideia de que Israel seria um oásis no meio da barbárie do Oriente Médio nos discursos da extrema direita. Me permita uma digressão aqui que me ocorreu agora. Eu tinha um colega do meu mestrado, e um dia a gente, coincidentemente, estava lá na FaceLash conversando sobre o fenômeno Bolsonaro, etc. Essa questão de Israel, etc. E aí, ele morava na Paulista, esse meu amigo. E no mesmo dia, ele voltou para a casa dele e estava tendo uma dessas várias manifestações dos grupos de apoio ao Bolsonaro. E ele me mandou uma foto para o WhatsApp, que era uma foto de uma faixa, no meio dessa manifestação, em que estava escrito pela não-islamização do Brasil. Então, acho muito interessante como a dimensão simbólica e imaginária é incorporada na prática política propriamente dita. Bom, adicionalmente, a imagem de Israel como pau científico e tecnológico, a chamada Startup Nation, se encaixa também no ideário liberal, que atrai muitas figuras do conservadorismo nacional, e, por fim, a adoção de referências pelo governo e pela extrema-direita de símbolos ligados ao Estado de Israel, servem também como uma maneira de criarem oposição às esquerdas, que usam sistematicamente a bandeira palestina na sua militância política. Então, de maneira simbólica, Israel e também os judeus, porque essas coisas se misturam, acabam personificando os interesses dos núcleos ideológico, econômico e militar do atual governo brasileiro. E, é claro, vale ressaltar que todas essas visões da extrema-direita esquecem ou rejeitam deliberadamente a Israel contemporânea, o judeu moderno e a pluralidade da comunidade judaica. E aí é aqui que entra a reflexão que eu queria evidenciar para vocês hoje, aqui com vocês hoje, sobre essa questão da politização da identidade judaica. Que toda essa situação que eu descrevi da associação de Israel com a direita e a extrema-direita faz com que a percepção sobre quem é ou não judeu no imaginário social seja mais associada a um posicionamento político do que a condição judaica propriamente dita, propriamente dita, seja lá o que isso queira dizer. É como se ser judeu só fosse possível se você é de direita. Enfim, a gente sabe que, de fato, muitos judeus votaram no Bolsonaro, que sim, tem empresários ligados à comunidade judaica, que tem poder de influência junto do atual governo, mas que isso não representa a posição da comunidade judaica como um todo ou judeus brasileiros não é como um todo. Para a gente está muito claro que a comunidade judaica não são somente os judeus que estavam do lado de dentro da hebraica naquele fatídico dia. A gente sabe também que a comunidade judaica ou os judeus brasileiros são também os que estavam do lado de fora ou mesmo aquela pessoa que estava dentro filmando os absurdos que estavam sendo ditos para depois denunciar. E a gente sabe que o comportamento eleitoral dos judeus brasileiros em 2018 é muito similar ao de outras minorias. Então, se tinham aqueles que votaram a favor, esses mesmos grupos contavam com membros que votaram na oposição. Os judeus pela democracia, que eu sou aqui um superfã, é um ótimo exemplo disso. Mas, por conta de tudo isso que eu tentei trazer aqui, a imagem forte que se consolidou e que a gente está tentando reverter ferrenhamente é essa ideia de que o judeu é o ultraconservador. Como diria um colega nosso do IB e de outros lugares, o Daniel Doeck, o Abraão Weintraub, que é o ministro da educação do atual governo, ele não é judeu e ele é sempre referido como tal. Já o Glenn Greenwald, que é o fundador do The Intercept, é judeu. Eventualmente, ele manifesta isso, ele se coloca como judeu em muitos casos, mas ele nunca é referido como tal. Então, o ser de direita acabou fazendo do Weintraub mais judeu no imaginário social, na construção social, do que o Glenn. E isso é um exemplo de um fenômeno muito mais amplo que acomete todos os judeus progressistas e que cabe a nós reverter. E isso tudo, para finalizar aqui, que eu acho que eu já me alonguei um pouco, isso tudo mostra que um suposto apoio do atual governo a Israel e aos judeus por parte dessa extrema direita, convive muito bem com o crescimento do antissemitismo, com a estereotipação dos judeus e até com a incorporação de conteúdo nazista nos pronunciamentos e práticas do atual governo, como a gente viu no caso da SECOM, como a gente viu no caso do Ernesto Araújo, que eu não vou aqui entrar nas especificidades, mas acho que todo mundo sabe do que se trata. Então, ou seja, a gente já não pode mais cair na ilusão de que o Bolsonaro ou todos os seus seguidores levantarem a bandeira de Israel ou manifestarem um suposto apoio aos judeus, a gente já não pode mais cair na ilusão de que isso é bom para os judeus. Isso eu considero que tem que ter acabado para todo mundo. E a preocupação é essa, com toda essa associação dos judeus com o bolsonarismo, pelo imaginário social, como é que fica o relacionamento dos judeus com outras minorias? O que vai acontecer com os judeus quando os ventos políticos mudarem se ficar colada essa pecha de que uma suposta comunidade judaica apoiou o Bolsonaro? A gente não pode carregar essa culpa em conjunto pela eleição do Bolsonaro se muitos de nós estivemos desde o começo na luta contra o autoritarismo. Então, por isso que eu acho que debates como esse são muito importantes e que eu espero que a gente consiga reverter esse quadro. É isso. Obrigado, gente. Rafa, não esquece de abrir a tela aí agora. Obrigado. Foi perfeito no tempo, 15 minutos certinho. Abrir a tela você diz aqui, deixar na exibição. É deixar para os quatro. Beleza. Dizer que somos mais de 230 pessoas aqui. Muito obrigado por terem espalhado e estar todo mundo acompanhando. E também a gente está compartilhando ao vivo, tanto na página do IBI quanto no Juspa Democracia. Tem mais de 100 pessoas acompanhando por lá também. Então, muito bom que a gente possa estar ampliando, expandindo esse debate, trazendo novas perspectivas. Como o Rafa falou, foi muito impactante para a gente, foi uma semana muito intensa depois da gente ver a bandeira Israel tremulando lá no ato antidemocrático. E tanto o IBI quanto o Coletivo Juspa Democracia se posicionaram de forma muito contundente. Agora, passando para a Kátia, dizendo que o Coletivo Juspa Democracia surgiu, como o Rafa também falou muito bem, em 2018, no período entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Estávamos do lado de fora da hebraica. É sempre muito importante lembrar isso. Porque muitas pessoas acabam lembrando só as barbaridades que aconteceram do lado de dentro da hebraica. Mas nós estávamos do lado de fora protestando contra toda essa barbaridade. E hoje a gente continua atuando. Dizer que o Ben, que é um dos coordenadores também do Juspa Democracia, ele colocou aqui no chat alguns dos projetos que a gente faz, a conta para doação para quem quiser ajudar. Muitas perguntas estão surgindo. Peço para que façam as perguntas não só no chat. Podem fazer no chat se quiser, mas eu vou ler as perguntas que estão aqui embaixo, no botãozinho que tem de question. Façam as perguntas por ali. Já estão surgindo muitas perguntas. E é isso. Sem mais delongas, Kátia Lerner, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade da Califórnia. É membro permanente do Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde. E também faz parte do nosso coletivo Judeus pela Democracia. Kátia, está com você há 15 minutinhos. Bom, obrigada, Guilherme. Queria agradecer o convite, falar da minha satisfação de estar aqui falando com vocês, pelo Judeus pela Democracia, e compartilhar a mesa com você, Michel, com o Rafael, e saudar o tema que vocês escolheram para abordar. Eu acho que é absolutamente pertinente nesses tempos tão estranhos que a gente está vivendo. Num contexto em que, de repente, subitamente, os judeus foram alçados a um lugar de extrema visibilidade. Eu queria começar, inclusive, marcando isso. Eu não sei se eu já vi, se é exatamente inédito, mas certamente erraram essa visibilidade que os judeus adquiriram nesse imaginário da política contemporânea. Até acho que é uma questão para a gente pensar. Quando eu vi o título do webinar, a questão do judeu imaginário, eu fiquei me perguntando o que vocês estariam chamando desse imaginário. Porque eu acho que, de certa forma, esse judeu estabelece diferentes relações com o real. Porque ele reflete certos aspectos da realidade e ele também constrói fortemente essa realidade. Então, eu pensei mais no sentido de qual é esse judeu no imaginário do governo Bolsonaro. Porque eu acho que ele também está dialogando com outros sentidos sobre ser judeu que estão para além desse imaginário. Que são, inclusive, antigos, que são acionados e são ressignificados. Quando eu pensei no convite de vocês, eu tentei pensar, quer dizer, como esse judeu aparece nesse imaginário. E me veio à cabeça, assim, três grandes eixos me vieram à cabeça. O primeiro, que ele aparece como coletividade, ou seja, a comunidade judaica. O segundo, que ele aparece associado a uma ideia de nação, no caso Israel, mas eu acho que vai para além e eu vou falar também sobre isso. E ele aparece também por meio da história, no caso, nas inúmeras menções ao nazismo. Mas aí eu acho que a coisa muda um pouco de figura. Tentando qualificar um pouco essa ideia dos judeus como coletividade, eu acho que o Rafa falou um pouco disso. Essa ideia que eu acho que está presente, de que a comunidade judaica, pensando no sentido homogêneo, delimitado, como se não houvesse diferenças, lutas, disputas internas. Mas como se fosse um grupo que fosse, num certo sentido, fiador, tanto no sentido econômico, como político, como moral desse governo. Isso é muito claro no caso da Hebraica. E é muito interessante aquela coisa que toda hora que tem um integrante do governo, todo mundo fala, o fulano é judeu, o Taich é judeu. Inclusive, eu entrei na Wikipedia e na Wikipedia está escrito que o Taich é judeu. Interessante isso. Embora ele não seja. Então, Weintraub, nessa narrativa, como foi dito pelo Rafa, a despeito dela ter sido recorrentemente contestada por vários grupos e instituições judaicas, é interessante como ela é forte nesse imaginário. Mas isso não é suficiente. Como a gente pode pensar que esses judeus, como comunidade judaica, eu coloco entre aspas, eles aparecem? Eles certamente aparecem absolutamente associados com essa ideia de poder. Um poder econômico, político e um poder que emana da sua força como coletivo. O que eu estou querendo dizer com isso? É quase como se dissessem assim, não, tudo bem, nem todo judeu é rico, mas certamente os judeus, quando eles estão em grupo, eles são fortes. Essa ideia dos judeus como dotados de tamanha articulação interna, que conseguem criar ou abalar governos, ela não é nova. Ela é recorrente na história. Eu acho que a expressão mais extremada disso, protocolos dos sábios do Sião, é aquela ideia de um complô judaico para dominar o mundo. Mas mesmo que não seja para dominar o mundo, essa força, ela aparece no imaginário, para além dele, no imaginário antissemita, inclusive do nazismo. Mas o que eu acho interessante sinalizar é que no imaginário do governo Bolsonaro, isso tem um certo sinal invertido. Porque na perspectiva de multibolsonaristas, os judeus de fato são poderosos e até capazes de dominar o mundo. Mas isso não é um problema. Ótimo, vamos nos aliar a eles. Eu lembro de toda a discussão das parcerias com Israel, antes mesmo do Bolsonaro entrar, já estava naquela coisa da transição, do abastecimento de água no Nordeste, da gestão dos recursos hídricos, da ideia das tecnologias de defesa. Essa ideia de que Israel é uma referência, toda essa coisa de TI, que o Rafa também falou, é como se Israel fosse uma referência disso. Não só Israel, eu acho que no caso, estou falando dessa ideia dos judeus. E é interessante, porque é como se esse grupo pudesse fazer e desfazer. Eu acho que o caso, quando eu sentei para colocar os pontos, eu estava pensando muito no Roberto Alvim. Mas a saída do Tais, ela é emblemática disso, a capacidade que esse grupo organizado, coeso, teria de colocar ou de tirar pessoas do governo. Então, muito rapidamente, a Folha de São Paulo, vou pegar um trechinho que eles falam. Políticos governistas e opositores avaliaram que a principal pressão veio da comunidade judaica do Brasil, de quem o presidente se aproximou da campanha. Mas aí tem os segmentos que não são do imaginário Bolsonaro no sentido dos seus apoiadores, mas que são os antagonistas desse imaginário, que são os setores mais progressistas. Aí eu vou pegar um pedacinho de um blog mais à esquerda. Quem derrubou Alvim? É preciso recolocar a ordem do galinheiro? Bolsonaro só demitiu o nazista Alvim por pressão de aliados da comunidade judaica. Portanto, não houve um segundo de bom senso de Bolsonaro na demissão. Foi só obediência ao parceiro poderoso. E, por fim, eu lembro de uma frase que ficou nas redes sociais, que eu já não vou nem recuperar, mas que, para mim, foi muito emblemática. Que eles falaram assim, quando o Alvim caiu, mexeram com o grupo errado. Eu acho essa frase emblemática. Mexeram com o grupo errado. Não, mexam com eles. E, no caso do Taich, é a mesma coisa. A gente viveu ontem toda a polêmica da repórter da CNN, enfim, essa equivalência de empresários, médicos e judeus. E eu acho que nesse imaginário, e eu acho que tem uma questão também brasileira, os judeus aparecem cristalizados com essa ideia de uma elite e de uma elite branca, de uma elite rica, de uma elite com uma certa distinção. Então, eu acho que isso se relaciona com Israel, mas eu acho que tem também uma certa configuração específica nossa desse lugar no imaginário que a comunidade judaica, nesse sentido, por eles atribuído, aparece. Eu acho que o segundo espaço de aparecimento, digamos assim, de visibilidade dos judeus nesse contexto é com essa ideia de nação, no caso, com o Estado de Israel. E aí eu vou repetir um pouco, minha fala é um pouco convergente com o Rafael. Eu acho que tem uma ideia de um Israel que aparece absolutamente militarizado, que cultua força física, masculino, marcado pela juventude. Aquelas imagens, acho que ninguém esquece aquela imagem dos dois filhos, do Carlux com a blusa do Mossad e com o Eduardo com a blusa do exército de Israel. E tem uma outra imagem, que para mim é muito impactante também, que é de um vestindo a blusa de Israel e o outro a camisa do Bop. Eu não sei se vocês lembram disso. Que é essa ideia de uma força militar poderosa e impiedosa que combate o inimigo. Essa perspectiva de você combater os humanos que não são direitos. Essa é uma associação muito forte e muito desconfortável, acho que para muitos de nós. E é um Israel que aparece aí, que reforça a ideia de particularismo, porque poderia ser acionado, como também o Rafa falou, uma perspectiva mais cosmopolita de Israel. Tem tantos israéis que cabem nesse Israel, um Israel aliado a toda uma perspectiva de LGBT, de pautas progressistas. Enfim, não vou me detalhar, mas não é esse Israel que aparece. Na verdade, é reforçando toda uma ideia de um nacionalismo que aparece na fala do Bolsonaro. E aí a gente sabe muito bem da proscrição dos símbolos nacionais brasileiros. A gente fala do sequestro da bandeira. A gente não pode mais vestir a camisa verde e amarela. Ninguém mais vai vestir essa camisa verde e amarela, porque isso tem uma carga muito forte. Mas o que eu quero chamar a atenção é que no plano simbólico, os elementos que são trazidos evocam essa ideia de nação, mas uma nação que tem contornos muito específicos. De um grupo branco, masculino, a nação como elemento de exclusão e não de inclusão. E aí eu acho que tem um outro elemento aí nessa nação, que é uma perspectiva, um viés religioso, que aí eu acho que a gente volta a falar de Israel, mas é um outro Israel. Porque o outro Israel que aparece aí é um Israel bíblico. E aí não tem como não falar dos neopentecostais, não só porque o que eles representam na força política, na sociedade brasileira hoje, mas porque tem toda uma apropriação dos símbolos judaicos. E não é só a bandeira de Israel. Se você pensar, eu entrei agora recentemente no YouTube para assistir um culto do Templo de Salomão, do Edir Macedo, e é muito interessante. O próprio Templo de Salomão é um marco importante, ele é construído com as pedras de Israel. Os cultos muitas vezes usam palavras em hebraico. Você olha para o Edir Macedo, ele está usando Kipá, ele está usando Talit, você olha atrás, tem a Menorá. Enfim, tem inúmeros símbolos judaicos que são acionados. Eu vi um outro culto, tinha um pastor com uma barba longa, que por um momento me parecia um ortodoxo judeu. E o que eu estou querendo chamar a atenção é que essa dimensão messiânica de uma teologia que está em questão mistura a religião com a política e nela Israel e os símbolos judaicos têm um lugar preponderante. Mas esse judeu que aparece nessa perspectiva não está direcionado diretamente com essa comunidade judaica, ou com esse Israel demarcado historicamente de um grupo étnico e religioso, tal como a gente estava falando. Esse é um outro Israel, mas que também, de novo, tão real quanto os outros. O terceiro ponto que eu acho que aparece muito fortemente nesse lugar do judeu no imaginário bolsonarista é pela história, no caso pelo nazismo. Mas aqui eu acho que é interessante porque aqui a coisa acontece de uma forma um pouco diferente, porque essa associação com os judeus não é direta. Quando a gente vê todos esses casos que a gente tem acompanhado, ninguém fala explicitamente os judeus, ou a comunidade judaica, ou Israel. Mas quando você fala de campo de concentração, quando você coloca numa peça governamental a frase de Auschwitz, o trabalho liberta, quando você sugere a fita vermelha para diferenciar os indesejáveis, no caso os enfermos, não tem como não invocar uma memória coletiva ligada à experiência dos judeus no local. E certamente isso é um tema muito sensível. E aí os judeus voltam a esse protagonismo no cenário discursivo como uma reação. A gente teve muitas instituições se colocando, se contrapondo a isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que aqui é onde as contradições afloram, porque parece haver uma certa dissociação entre, de um lado, essa visão que eu estava chamando a atenção, que é uma visão positivada do Bolsonaro em relação a Israel e aos judeus, e de outro, essa visão trazida pelo nazismo, que se dá pela afinidade aos elementos do nazismo e não à resistência a ele. E aí a gente tem um certo curto circuito. Porque do ponto de vista de vários segmentos judaicos, uma das questões que eu acho que tornou Bolsonaro aceitável para muitos desses grupos, entre os judeus, foi a fala de Bolsonaro em defesa do Estado de Israel, esse alinhamento, como a gente sabe, o sionismo é um dos pilares, foi e é, da constituição da identidade judaica, moderna e contemporânea, e nesse crescente isolamento de Israel no cenário internacional, e do enorme desconforto de certos segmentos judaicos com a política externa brasileira petista, e isso trouxe para muitos, quer dizer, a emergência, eu acho, do Bolsonaro, fez com que ao antipetismo tivesse se somado essa ideia das esquerdas como antissemitas e inimigas de Israel. É quase como se o Bolsonaro representasse, assim, uma certa figura do tipo, finalmente temos um amigo nessa perspectiva. No entanto, aí o curto circuito acontece, porque como pode Bolsonaro ser amigo dos judeus, ao mesmo tempo dizer que a gente pode perdoar o holocausto, como ele pode ser amigo dos judeus e dizer que o nazismo é de esquerda, contrariando logo o Yad Vashem, que é um ícone na comunidade judaica, como pode ser amigo dos judeus e aceitar o Roberto Alvim com o discurso evocando o Goebbels, Ernesto Araújo falando do isolamento social, Regina Duarte, são tantos os exemplos, eu tenho a esperança, não sei se, Van, de que essa contradição possa criar brecha para que alguns setores dessa comunidade, dessa comunidade judaica, possam rever, ainda que parcialmente, uma certa adesão à crítica a esse projeto de poder. Mas eu me pergunto se, do ponto de vista do imaginário bolsonarista, isso seria uma contradição. E eu acho que não, não acho que seja uma contradição. Eu acho que é muito mais uma ambiguidade, inclusive, com o acirramento disso, me parece um progressivo descolamento desse governo em relação a esse judeu de carne e osso, no sentido mais estrito da palavra. E aí eu já vou terminando, e eu quero só fazer uma última reflexão, deixando uma pergunta e depois uma consideração no ar. Quer dizer, se esse raciocínio está correto, se a gente estaria vendo um certo deslocamento de sentidos sobre os judeus nesse imaginário bolsonarista, me chama a atenção a essa enorme proliferação dessas situações recentes que fazem alusão ao nazismo. Até falei isso recentemente no JPD, às vezes me parece que é quase que inócua essa reação das entidades judaicas. Veja bem, acho que é fundamental que isso seja, que se fale, que se contrapõe, que se conteste, mas a sensação que eu tenho é que nessa disputa de narrativas, essas outras narrativas me parecem em maior número e com maior ressonância. É como se nesse contexto de radicalização que a gente está vivendo, eu me pergunto por quanto tempo esse projeto excludente de nação vai manter nele incluído esse judeu de carne e osso. E por outro lado, a outra face desse imaginário bolsonarista tem nos grupos que ele se contrapõe, que seriam os segmentos progressistas da sociedade, que tiveram nos últimos anos a sua luta política marcada pela ideia positivada de vítima. Se a gente pensa em todos os movimentos identitários, LGBT, das mulheres, dos negros, o que esses movimentos tiveram como dinâmica? Buscar para si o reconhecimento do seu lugar de vítima, no sentido positivado, como aqueles que sofreram a opressão. Então, ser vítima significaria o lugar do cuidado, do reconhecimento, da reparação histórica. E esse lugar ao qual eu me referi, dos judeus no imaginário bolsonarista, de alguma forma acaba provocando uma certa erosão na sua condição de vítima. Então, não é à toa que quando a gente fala, a gente vê as pessoas com essa naturalização a qual eu me referi, da comunidade judaica aderindo ao Bolsonaro, tem uma cobrança forte dizendo mas como? Vocês apoiaram o Bolsonaro? Vocês não aprenderam nada com o holocausto? De novo, achando que, tomando essa comunidade em bloco, ainda com essa associação com a política israelense, não vou repetir, o Rafael já falou bastante sobre isso, como se dizer que esse alinhamento, nessa perspectiva que eu estou falando, da comunidade judaica, a um governo por eles caracterizado como tolerante ao nazismo, alinhado ao Estado de Israel, marcado por uma elite branca, masculina, e por aí vai, estaria minando o seu lugar moral de vítima. Então, é como se para certos segmentos da esquerda, os judeus estariam paulatinamente deixando de ser vítimas o suficiente. Isso num contexto em que ser vítima traz uma condição moral diferenciada. Esse cenário certamente é muito complexo, mas o que me parece, e aí fechando, é que nessa guerra de narrativas a gente estaria herdando o que há de pior nesses mundos. Como sai dessa armadilha? Isso a gente vai debater. Obrigado, Cátia. Fala. Estou 100% contemplado. Cátia falou em algum momento da fala JPD, como tem muita gente acompanhando, somos 260 aqui, mais de 140 por Facebook, mais de 400 pessoas ao todo. Talvez muitas pessoas não saibam, JPD, judeus pela democracia, só para, enfim, não ter dúvidas. Uma pergunta que surgiu, já para responder bem rapidinho, a gente está gravando, a gente está, na verdade, transmitindo, além daqui, no Facebook do IBE e dos deus pela democracia, então, esse live aqui, essa nossa reunião vai ficar gravada no Facebook, nas duas páginas. E isso, enfim, a gente tem muitas perguntas aqui, então, Michel, toca aí no tempo, 10 minutinhos, Michel Guerman, professor de História na Universidade Federal Fluminense, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Árabes e Judaicos da UFRJ e diretor de conteúdo do Instituto Brasil-Israel. Está contigo. Bom, vou falar rapidinho. Boa noite. Eu acho que a Kátia e a Rafa tocaram nos pontos. Eu só vou ajudar um pouco as perguntas. Primeiro, eu queria saudar, agradecer a iniciativa do Judeus pela Democracia, do IBE e do Niege. Eu tenho pensado, Kátia e Rafael, durante algum tempo, junto com uma pessoa que está assistindo a gente de Oklahoma, a Misha Klein, a gente tem pensado junto um pouco essa lógica dos judeus imaginários e da Israel imaginária que o bolsonarismo em algum sentido traz para o centro do debate político. Eu acho que tem quatro elementos aqui que a gente podia falar sobre eles, desse judeu imaginário. O primeiro elemento é o judeu imaginário a partir de uma perspectiva de branqueamento e de sucesso social no Brasil, que é uma perspectiva tradicionalmente conhecida, não é nova. Alguns sociólogos já trataram desse tema. A ideia de que se aproximar dos judeus em algum sentido embranquece e garante sucesso social, afinal de contas é uma comunidade com sucesso social no sentido bem generalizado. A segunda perspectiva é mais nova, é a ideia do sucesso econômico da Israel, a ideia de um tipo de liberalismo que é imaginário e aqui, Kátia, eu fico pensando se esse imaginário é contradição ou contraponto do real ou se é uma perspectiva de representação desvinculada do real, ou seja, que o real não é uma referência em contraposição imaginário, que o imaginário é em si o próprio real. Não sei se você me entende, isso é um deslocamento do real completo. E essa perspectiva ultraliberal da Israel, absolutamente capitalista, absolutamente vinculada à liberdade de mercado e antissocialista, ela também está nesse governo. A ideia, e aqui, Kátia, você que trabalha com o tema do nazismo e do antissemitismo, aqui tem o produto positivado, sim, mas que você tem toda a razão na perspectiva da armadilha, que vai produzir um imaginário de que Israel é, em algum sentido, o espelhamento do imaginário sobre o judeu. A ideia de que o judeu produziu o capitalismo, Israel produz o capitalismo, não há espaço para a esquerda e para o socialismo em Israel. A terceira referência, a quarta referência, são referências vinculadas a uma perspectiva da modernidade, mas antimoderna. Da modernidade, porque ela lida com elementos da modernidade, mas antimoderna, porque os valores que garantem a modernidade, e, nesse sentido, o judeu pode ser um resumo dessa modernidade, um dos resumos dessa modernidade, a ideia da igualdade, a ideia da liberdade, a ideia dos direitos civis, dos direitos humanos, atrapalha o sucesso no caminho da felicidade plena e da liberdade plena. A gente está se referindo à perspectiva de uma ultradireita, de uma direita radical ou de um neofascismo, que olham para essa modernidade como sendo modernidade a ser consertada e olham para um passado ideal onde, em última instância, esse judeu não existia. Por outro lado, percebem Israel como sendo um armazém de armas, como sendo um quartel general. E essa perspectiva, e somente essa perspectiva interessa a eles. ou seja, ser judeu nessa terceira perspectiva é ser um ser armado pronto para combater o Oriente, seja lá o que isso signifique, pronto para combater o Islã, como o Rafa falou, seja lá o que isso signifique. Em algum sentido, por incrível que pareça, há uma tradução de Israel como sendo os novos cruzados. E a quinta perspectiva, ou a quarta perspectiva, desculpa, é a perspectiva do neopentecostalismo, que o Rafael e a Kátia tocaram nisso, a partir de uma leitura muito específica, que é uma leitura que produz uma imagem de Israel e do judeu a partir de uma localização muito específica, que não é mais o judeu da Torá, do Tanar, mas é o judeu do Novo Testamento. A ideia de que esse judeu, a Kátia falou sobre o imaginário que carrega um pastor ou o Bicho Macedo na Igreja Universal, por exemplo, é interessante notar que não é o imaginário que nós conhecemos do Velho Testamento. É o imaginário muito específico do judaísmo sacerdotal, ou seja, a ideia de templo não é a ideia da saída do Egito, por exemplo, ou dos profetas, por exemplo. É uma ideia muito específica de judaísmo. E é uma ideia de judaísmo onde o sacerdote é referência e não o rabino. Ou seja, aqui é uma tentativa de apagar a diáspora. A diáspora não é interessante, nenhum tipo de diáspora. O que é interessante é o reino, o reino de Judá, o reino de Salomão, o reino de Davi, e é isso que o judeu é. É um súdito desse reino e é isso que Israel é nessa perspectiva do imaginário, o novo reino. Aqui é necessário, e aqui eu concordo plenamente com a parte final da fala da Kátia Lerner. É necessário um divórcio com o judeu de carne e osso, porque o judeu de carne e osso atrapalha e muito cada uma dessas quatro alternativas. O judeu de carne e osso tem contradições, essas alternativas não cabem. O judeu de carne e osso produz uma identidade ou várias identidades que são contraditórias a essas perspectivas, ele não cabe. Então, eu vejo surgir, eu queria saber o que vocês acham disso, uma espécie a partir de um conceito da Ângela Alonso falando sobre comunidades bolsonaristas, aqui há uma certa nova comunidade, uma comunidade judaico-cristã, pegando o conceito de civilização judaico-cristã, que produz a ideia de uma conversão e uma desconversão, ou seja, converte esses judeus a uma lógica que eu acabei de falar, qual é uma dessas quatro lógicas, e desconverte o judeu de esquerda. O judeu de esquerda não pode caber nessa comunidade. Então, há um processo interessante, a gente está vendo que esse processo está dando resultado, é um processo de conversão e desconversão, ou seja, os judeus dos judeus pela democracia, por exemplo, não podem estar nessa comunidade, porque eles não concordam com essa lógica. Os judeus de fora da hebraica não podem estar nessa comunidade, porque eles não cabem nessa lógica, e assim por diante. Para terminar, a gente tem um quinto elemento, que é o elemento da esquerda. A esquerda também promove uma conversão, uma desconversão. O judeu que está fora da ideia de Israel, por exemplo, é muito bem aceito. O judeu não sionista é muito bem aceito. O judeu que incorpora o elemento da identidade sionista deixa de ser aceito. Então, se por um lado essas quatro perspectivas jogam para fora os judeus de esquerda ou os judeus liberais também, essa outra, quinta perspectiva joga os judeus de esquerda sionista também. E aí, a gente está em duas armadilhas. A primeira armadilha, essa é a provocação que eu faço para a Cátia, eu acho, mais que para o Rafael. A primeira armadilha é a armadilha da conversão e desconversão a partir da perspectiva ultraconservadora e a segunda armadilha a da perspectiva da conversão e da desconversão da dimensão progressista. Ou seja, o judeu de fora da hebraica ele é invisibilizado pela direita e por essa esquerda. Para terminar, e essa provocação, Cátia, desde o início do governo Lula, desde o debate sobre Durban, África do Sul, a ideia da vitimização como moeda de poder num projeto de multiculturalismo brasileiro, os judeus se incorporam e percebem o Holocausto como a referência fundamental dessa vitimização. Eu acho, por exemplo, que o governo Bolsonaro, essa ambiguidade, essa ambivalência que você percebeu entre um pseudo-filosemitismo e um discurso nazista, eu acho que é absolutamente coerente com a perspectiva do Bolsonaro porque para ele não existe genocídio, porque existem inimigos. Então, o genocídio não faz parte dessa economia política dele. Mas a provocação é a seguinte, os judeus tendo se colocado como vítimas absolutas, e é uma provocação, na verdade, para nós todos do Holocausto, olham o Holocausto como uma referência absolutamente terrível e vem Auschwitz como elemento fundamental. Nesse sentido, enquanto não há Auschwitz, enquanto não há câmaras de gás, enquanto não há fornos crematórios, enquanto não há fila de gente entrando para morrer, não é nazismo. Ou seja, o que nós, enquanto coletividade, produzimos para fora, é que o nazismo é somente isso. Mesmo que toda a gramática esteja lá, enquanto não começar a queimar gente, e geralmente, judeus, não podemos chamar de nazismo, mesmo que alguém se fantasie de Goebbels, ou que escreva que trabalho liberta. Nós ainda temos dificuldade de mostrar para setores da comunidade judaica que isso também é nazismo. Muito obrigado. Obrigado a você, Michel. Trouxe muitas reflexões interessantes, tem muita coisa para falar, mas estão surgindo muitas perguntas, tanto por aqui quanto pelo Facebook também. Então, eu vou ler algumas delas, peço para que Rafa, Cátia e Michel anotem aí as perguntas para que na fala de vocês vocês possam responder e que vocês tentem responder de forma um pouco mais breve para que a gente possa fazer mais de uma rodada de perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta é anônima, mas é direcionada ao Rafa. Rafael, como você vê o argumento de que judeus, em função de sua história, não poderiam ter votado no Bolsonaro? Depois, uma pergunta para todos que quiserem comentar da Diana. O uso dos símbolos judaicos em comícios antidemocráticos aumenta o antissemitismo? Depois, uma pergunta também direcionada a todos do Nathaniel Braia. Mais recentemente, a Conib, a Fisesp e mesmo a presidência do Albert Einstein estão se posicionando condenando as práticas e declarações nazis, fascistas e autoritárias do governo Bolsonaro e se distanciando do bolsonarismo. Por que será? Qual o significado disso para a questão que ensejou esse debate? vão notando as perguntas. Lê alguns comentários também que surgiram aqui, da Marcela. Não é tanto uma pergunta, mas um comentário. Marcela, que é também do Coletivo de Expo à Democracia. Agora, fica clara a falta que faz uma construção da ideia do judeu brasileiro pelas artes e obras de entretenimento em massa, ao contrário do cinema e TV dos Estados Unidos da Argentina, por exemplo. Há uma construção bem robusta de judaicidades múltiplas nas obras de comunicação de massa. Enfim, aqui... Vamos fazer essas perguntas, depois a gente segue em outras. Peço para que a gente tente responder em cinco minutos cada um e a gente faz mais uma sequência de perguntas. Tá bom? Rafa? Agora, nessa rodada de respostas aqui, eu mantenho exibição de todos ou exibição de orador também, Guilherme? Pode manter a sua. Acho que fica mais fácil para as pessoas te verem. Depois a gente volta passando-nos cada vez. Tá bom. Bom, essa pergunta, como vejo o argumento de que os judeus, em função da história, não poderiam ter votado no Bolsonaro, está muito relacionado com o que a Kátia falou na apresentação dela. Então, aí ela me complementa qualquer coisa. Bom, para responder essa pergunta, eu parto de uma premissa que nenhuma minoria deva ser cobrada por aprender algo com a violência que lhe foi infringida. Então, a ideia de que os judeus deveriam ter aprendido algo com o Holocausto, me parece, que parte do princípio de que a violência possui em si uma capacidade pedagógica. Bom, a gente sabe que quem acredita que a violência educa não somos nós, mas sim aqueles que a gente critica. Na verdade, aqueles que a gente tenta combater. Eu, por isso, acho que é sempre importante ressaltar que Auschwitz não é escola de direitos humanos, não educa, corrompe. E tem ainda um segundo ponto que eu acho que dá para falar, que é uma ideia de que seria possível criar uma linearidade lógica e calculista do que seria o comportamento, a ideia de que seria possível criar uma linearidade lógica e calculista do que seria o comportamento dos judeus adequado aos judeus não faz sentido para mim. Primeiro, porque não faz sentido tentar determinar como os judeus, que são um grupo plural e heterogêneo, com pessoas que passaram pelos mais diversos processos de socialização, devem se comportar. Porque não há uma socialização homogênea dos judeus em lugar algum. Então, isso já é um ponto inicial. Segundo, porque se tem uma verdade sobre o que deveria ser o comportamento linear dos judeus, é que essa verdade é um lugar de disputas. Eu quero dizer assim, eu posso dizer duas coisas totalmente opostas sobre um mesmo fenômeno a partir de uma suposta linearidade. Então, por exemplo, tentando criar uma lógica de passado, presente e futuro, sei lá. Por exemplo, a ocupação dos territórios palestinos. Eu posso dizer eu, enquanto judeu, sei o que é sofrer a opressão e por isso eu sou contra a ocupação na Cisjordânia. Então, eu criei uma linearidade lógica. Ok. Mas eu posso criar para o mesmo fenômeno uma linearidade lógica oposta a essa. Eu posso dizer eu, enquanto judeu, sei o que é ser oprimido, eu sei o que é opressão e por isso eu sou a favor de manter a ocupação nos territórios palestinos porque eu não tenho nenhum motivo para acreditar que os palestinos não vão tentar acabar com os judeus. Então, você pode forjar uma linearidade lógica para o bem e para o mal. Então, de nada adianta tentar definir um comportamento certo para os judeus além disso algo preconceituoso por justamente tomar a parte pelo todo. Supor que todos os judeus tiveram o mesmo processo de socialização e concebem o mundo a partir do mesmo ponto de vista já me soa complicado no princípio. Acho que é algo por aí. Obrigado, Rafa. Kátia? Eu só queria comentar algumas coisas rapidamente que o Michel falou. Essa ideia desse lugar do judeu que esse judeu de carne e osso não tem lugar essa contradição não tem lugar no imaginário bolsonarista. Você estava falando dessa coisa da conversão e da desconversão. Eu não sei se eu compreendi corretamente mas o que eu ia dizer para você é que eu acho que essa narrativa progressista ela não cabe. Os judeus progressistas eles não cabem nesse imaginário bolsonarista eles não cabem no mainstream da comunidade judaica e eles também não cabem em muitos segmentos das esquerdas. Então eu fico me perguntando que lugar é esse desse outro judeu que a gente precisa construir que eu acho que a gente está vivendo muito mais na ambiguidade do que na possibilidade. Eu acho que tem uma certa digamos assim esse judeu de esquerda que está se contrapondo a tudo isso que a gente falou ele está um pouco sem lugar. Então é essa sensação que eu tenho que esse lugar está precisando ser construído. Daí reforçar a importância de debates como esse e de instituições que tem militado digamos assim para que essa outra para que esse outro judeu também tenha espaço também tenha visibilidade. Em relação a outra coisa que você falou enquanto não tiver forno não tem nazismo eu não sei se se o que dificulta não sei se você estava se referindo à comunidade judaica é isso enquanto não tiver forno não tem reconhecimento de que haja nazismo para poder entender essa narrativa bolsonarista como nazista digamos assim como simpática ou com afinidades ao nazismo. Eu não sei se a questão é ter forno porque eu acho que existia de uma certa forma uma certa uma leitura que eu acho equivocada mas de segurança no quando o Bolsonaro emerge o Bolsonaro eu acho que para muitos segmentos não representava o nazismo Bolsonaro representava justamente o amigo dos judeus então eu entendo essa resistência muito mais numa dificuldade de descolamento disso do que propriamente está esperando o forno eu acho que algumas coisas estão mudando eu acho que esse discurso recorrentemente acionando esse imaginário do nazismo tem sido tão pesado mas tão pesado que eu acho que algo está acontecendo sim eu sinto que algo está acontecendo e eu acho que tem duas coisas que estão acontecendo é esse discurso que está sendo reificado e eu concordo com você para o Bolsonaro não existe genocídio nesse sentido não há contradição por isso que é ambiguidade não contradição mas eu acho que isso está começando a ter um certo desconforto e eu acho que a pandemia da Covid também está causando um certo estrago amplo, geral e restrito inclusive em segmentos judaicos porque eu acho que está difícil sustentar um apoio ao Bolsonaro eu acho que as contradições do Bolsonaro finalmente estão conseguindo furar campos que ainda resistiam como eu acho que esses segmentos em relação a perguntaram se usos de símbolos aumentavam judaicos aumentavam o antissemitismo eu acho que sim na verdade na verdade eu acho que não é o uso em si do símbolo eu acho que a que isso está associado e aí eu acho que foi tudo isso que a gente falou eu só queria fazer um complemento ao a questão do nazismo que o Michel falou que eu acho que eu acho muito interessante essa questão de que o nazismo só vai a possibilidade só é legítima a comparação com o nazismo só faz sentido falar quando as pessoas estiverem vendo fornos câmaras de gás etc e eu até acho muito interessante porque o que mais se destacou na relação da nota da SECOM em que se falou sobre que fez referência que estava presente a referência do trabalho liberta foi o que mais chocou e as notas que foram feitas de repúdio foram sempre vinculadas a essa questão do trabalho liberta mas se a gente for olhar para essa nota a forma e o conteúdo dela remetem muito para além desse destaque a uma lógica nazista a ideia enfim está presente ali todo um tipo de política que nos permite comparar com o nazismo e aí eu concordo ainda mais com isso que o Michel falou porque desde o processo assim as barbaridades do governo Bolsonaro e as possibilidades de paralelos com o regime nazista elas vêm desde o processo eleitoral não é que agora a gente descobriu quem é o Bolsonaro só que havia muito uma resistência em fazer essa comparação porque logo de antemão as pessoas já diziam os que se arvoram como os guardiões do holocausto sempre diziam levantar estavam apostos para dizer que era um absurdo comparar com o nazismo que seria um desrespeito à memória e às vítimas do holocausto etc mas eu acho interessante a possibilidade de pensar o movimento contrário que o nazismo ele tem que ser utilizado como referência histórica sempre porque até como propunham alguns pensadores como Walter Benjamin e outros filósofos do século XX o holocausto ele não é uma abstração histórica e um rompimento com a possibilidade do progresso com o caminhar das coisas não é um rompimento é uma coisa que inclusive o Michel costuma falar que o nazismo e o holocausto precisam ser recolocados na mesma na mesma loja o holocausto ele é fruto do nazismo ele não não rompeu no meio do nada então porque o problema de você sempre evitar que se compare com o nazismo é justamente você dizer que o nazismo é incomparável é inenarrável é indizível e aí você acaba com isso contribuindo com aquilo que os próprios nazistas queriam que era anular a memória porque se é algo sobre o qual é impossível falar você tem um nível de sacralização do holocausto tamanho a gente vai chegar num ponto em que a comparação é impossível e que só vai ser possível quando chegar na câmara de gás mas a gente justamente quer usar o holocausto como referência para que a gente não chegue na câmara de gás então é mais ou menos isso que rapidamente posso Guilherme rapidamente acho que é isso mesmo Rafa eu acho assim Kátia que a câmara de gás o que eu quis dizer com a câmara de gás com forno foi na verdade que a gente está falando muito mais do holocausto do que do nazismo a nossa referência inclusive pedagógica é a referência do holocausto e aí a ideia do espetáculo do holocausto da ideia absolutamente monumental do holocausto acaba nos impedindo de falar sobre o caminho que levou ao holocausto e acho que isso nos impede e aqui o Bolsonaro é diferente por exemplo do que aconteceu na Áustria é diferente do que aconteceu na França com Le Pen e com a Le Pen porque as referências do Bolsonaro elas foram sempre referências muito claramente pro-sionistas tanto na Áustria quanto na estou me lembrando desses dois casos quanto na França o pro-sionismo foi construído no processo até porque a nova direita virou claro o Israel imaginário deles mas virou no processo o Bolsonaro ele apareceu o Bolsonaro ele não é sequer um cara do baixo clero ele é um cara fora do jogo e ele virou o que virou já falando sobre Israel isso impediu a comunidade judaica de perceber que o Bolsonaro quando ele fala sobre Israel ele não está falando sobre Israel real ele está falando sobre Israel dele agora vejam bem essa história de que os judeus votaram do Bolsonaro desculpa mas os judeus são brancos de classe média moram na zona sul do Rio de Janeiro e nos bairros ricos de São Paulo de Porto Alegre de Curitiba a pergunta é se os vizinhos dos judeus votaram no Bolsonaro ou não porque se os vizinhos dos judeus não tiverem votado no Bolsonaro tem um problema judaico agora se os vizinhos dos judeus votaram no Bolsonaro o problema não é judaico o problema é do Brasil é como é que o Brasil elegeu o nazista né e o nazista que fala sobre isso desde 2010 Bolsonaro falou sobre a possibilidade dos alunos do colégio militar relogiar em Hitler na redação do Enem assim não tá escondido e aí a única coisa que eu posso responder é o Datafolha né e o Datafolha tem a pesquisa dizendo que os judeus votaram em 60 a 40% que é muito menor é muito menor do que os vizinhos não judeus dos judeus que chega a 70 a 30% ou seja os judeus votaram menos no Bolsonaro do que os seus vizinhos isso é fundamental a gente falar tá agora Kátia essa sua provocação sobre onde é que a gente está qual é o nosso lugar acho que tem uma questão aqui né eu acho que essa conversão essa desconversão é ideia de exclusão do judeu liberal né exclusão definitiva o judeu deixa estar no horizonte o judeu liberal de esquerda deixa estar no horizonte dessa nova comunidade bolsonarista aí né não tá mais lá é um cara que deve ser eliminado é um perigoso é um inimigo etc e tal é diferente um pouco da situação anterior na situação anterior os judeus de esquerda eles em algum momento deixavam de disputar a comunidade judaica em nome de uma disputa maior na sociedade brasileira o projeto deles era um projeto de integração e não um projeto de comunitário por assim dizer e é por isso que a ideia de comunidade judaica é uma ideia tão monolítica porque esse pessoal só falava consigo mesmo e agora o que está acontecendo é que nós estamos vendo que estamos nós mesmos os judeus de esquerda sendo colocados à força tanto pela direita quanto pela esquerda na comunidade judaica eu acho que isso é um equívoco nosso histórico eu acho que agora o que a gente tem que fazer é olhar para os setores para a direção etc e tal e falar isso também é nosso lugar eu acho que o judeus pela democracia está fazendo isso muito bem disputando disputando narrativa afinal de contas o governo de Raul que vai tomar posse amanhã não é exatamente o meu governo dos sonhos mas é um governo que tem partidos de esquerda no poder lá ou seja ninguém ali está sendo preso para ser de esquerda acho que a gente tem que pensar nisso e para terminar a pergunta do Braia eu acho que sim muito por conta dessa falência do discurso bolsonarista em setores mais progressistas da direita setores da centro-direita a ideia de que é claro que está falando de um nacionalismo excludente é claro que está se falando de fascismo isso acaba fazendo menos efeito do que fazia antes e eu acho assim o discurso da CONIB o discurso da FISESP o discurso de algumas organizações judaicas oficiais está melhorando muito e é fundamental dizer isso eu acho que isso tem dois motivos o primeiro motivo pela leitura da realidade eles estão vendo o que está acontecendo e o segundo motivo pela aproximação de alguns grupos como os judeus pela democracia como o observatório judaico como o IB que estão discutindo e dialogando não dá para sair da mesa a unidade contra o fascismo não é uma unidade esquerda obrigado Michel é importante você terminar falando isso você falou de disputa de narrativa e sobre a importância de sentar na mesa enfim até porque surgiram alguns comentários também durante a semana sobre o coletivo de vez para a democracia eu tenho certeza que também sobre o IB de serem grupos de extrema esquerda e de um outro lado de serem grupos de direita então não a gente está aqui para fazer essa disputa de narrativa e para sentar na mesa com quem quer conversar para efetivamente estabelecer esse diálogo enfim algumas perguntas aqui que surgiram primeiro para a Kátia duas perguntas mais específicas uma da Bia agora na pandemia Bolsonaro se distancia das ações do Estado de Israel podemos sonhar com o distanciamento e desconstrução deste judeu imaginário? uma outra pergunta também para a Kátia é do Luiz Eduardo Kátia a posição do governo em favor da ditadura e do governo de Israel atual não se conflita com sua negatividade quanto à morte de Herzog? outras perguntas que surgiram aqui da Sucena querida Sucena está com a gente manda um beijo para ela nos faltou enquanto uma pergunta mais ampla para todos que quiserem comentar nos faltou enquanto judeus de esquerda uma articulação histórica no Brasil de entidades que se autodeclarassem judaicas digo uma auto-organização uma vez que é necessário também disputar uma memória de uma tradição judaica na construção das esquerdas e das lutas contra as opressões? muito boa muito boa pergunta Michel o Bruno te pergunta também ele queria na verdade ouvir um comentário sobre o componente fascista do restante do discurso de Alvim independentemente desse trecho plagiado do Goebbels e deixa eu trazer uma pergunta aqui em cima que é mais ampla do Léo Fux que enfim bem interessante será que existe de forma análoga do judeus imaginário um evangélico imaginário mas que representa de um outro lado grosseiramente um indivíduo de direita e majoritariamente de baixo nível cultural? então abrir aí essas perguntas primeiro pra Kátia depois Michel e depois Rafa e aí a gente segue vocês estão bem no tempo com isso a gente pode fazer mais perguntas e abrir pro diálogo não tem panelaço é hoje ele não vai fazer discurso ele desistiu do discurso Bolsonaro vai lá Kátia depois você só repete pra mim que você falou muito rápido a segunda mas pra Bia se esse distanciamento do Estado de Israel significa uma desconstrução do judeu imaginário eu acho que não eu acho que é o contrário eu acho que cada vez mais ele vai se distanciar do judeu de carne e osso porque se ele for olhar o judeu de carne e osso ele vai ver que inclusive o Estado de Israel foi extremamente rigoroso na sua prática de isolamento social e de uma série de medidas sanitárias então eu acho que não eu acho que é o contrário e na verdade é essa sensação que eu tenho tido é que os últimos movimentos embora a referência ao nazismo e tudo isso sempre estivesse presente eu acho que a gente sempre fala esse mérito o Bolsonaro teve ele não nos enganou isso a gente tem que admitir ele foi claro desde o início mas a sensação que eu tenho é que essa narrativa esse outro lado ele está se acirrando nos últimos tempos porque a gente está vivendo uma radicalização e eu acho que essa radicalização não caminha na direção desse judeu de carne e osso eu acho que não eu estou muito pessimista eu acho que desculpa fala só a segunda porque eu não consegui anotar a segunda que você falou a segunda pergunta Guilherme Kátia fugiu aqui pra mim eu estou buscando de volta então Michel enquanto eu busco aqui vai comentando por favor é o Bruno que eu não sei qual é o Bruno mas Bruno o discurso Bruno Bimby o discurso do Alvim Bruno é Bimby é uma coisa fora um pouco do esquadro porque não é um discurso sobre Goebbels não é um discurso que fala do discurso de Goebbels ele é um ator ele incorporou Goebbels e o discurso dele é o discurso do Goebbels quer dizer se você tira o discurso do Goebbels aparece talvez algumas palavras soltas sobre o Brasil especificamente mas é ou a cultura é uma cultura nacional ou não há cultura é o discurso do Goebbels quer dizer eu não sei se houve outro caso desse Kátia no mundo depois de 45 muito louco o ministro fazia um discurso de Goebbels não fazia um discurso baseado em o discurso de Goebbels eu acho que isso nunca existiu eu acho que é uma coisa interessante tirando o discurso de Goebbels o que sobra pra ouvir talvez seja a parede atrás a segunda pergunta qual foi tá aqui eu anotei do Léo Léo Fux Léo a tua pergunta é fundamental porque o que a gente está falando é uma disputa de narrativas então existe sim o evangelho o evangelho imaginário tal qual o judaio imaginário é claro que a construção é diferente aqui a gente está falando de um processo de construção de narrativa consolidado a ideia do desvínculo isso que a Kátia falou sobre a pandemia não vai resolver nada a pandemia vai continuar em Israel sendo controlada etc e tal e aqui o discurso é um discurso de divórcio completo da realidade ou seja o judaio imaginário não é contraponto à realidade o judaio imaginário é a realidade acho que isso é fundamental no caso do evangelho imaginário é o nosso imaginário sobre os evangélicos a gente está falando de 20 e pouco por cento da população em breve vai chegar a 30% na década que vem a gente está falando de uma complexidade impressionante a gente está falando de pessoas das mais diversas camadas a gente está falando de discursos completamente diferentes o discurso da Igreja Universal é diferente da Assembleia de Deus um é mais pragmático outro é mais fundamentalista a gente está falando de corrente diferente nós e aqui eu estou falando não como judeu estou falando como alguém de esquerda temos uma tarefa de entender que não há o evangelho tal qual não há a comunidade judaica o que há é uma realidade absolutamente complexa a ser disputada e a ser ganha eu acho que o que a esquerda brasileira fez durante os últimos sei lá 15 anos foi um pouco esquecer essa disputa e esse é um problema Rafa bom, vamos lá não tenho tanta coisa para complementar mas complementando um pouco o que a Kátia falou respondendo a essa questão do judeu imaginário com a Israel imaginário ela falou da diferença da política que o governo israelense assumiu em relação ao coronavírus da diferença em relação à postura do governo do Brasil e tem outros muitos elementos que dariam para ser pensados nessa chave lendo o projeto de governo do Bolsonaro a menção que ele fazia por exemplo ao porte de armas justificando que ele gostaria de tornar legalizar o porte de armas ele usava Israel como referência para justamente isso e é muito interessante que Israel tem uma lei muito rigorosa com o porte de armas é muito restrito é muito difícil conseguir porte de armas a maioria das solicitações por armas lá são rejeitadas enfim tem um rigor enorme então é muito interessante ou a questão do aborto por exemplo que agora não sei se vocês repararam mas na frente do Palácio do Planalto tinha a bandeira de Israel tinha isso tinha aquilo mas tinha também faixas contra o aborto e Israel tem uma política muito diferente dessa proposta pelo governo em relação ao aborto que segundo dados acho que de 2016 então também não quero dizer com toda certeza porque eu não me lembro tão bem mas é de poucos anos aí acho que 98 sei lá muito por cento 90 e tanto por cento dos abortos eram aprovados lá enfim então todos esses descolamentos nos servem para pensar como é que pode se consolidar uma narrativa dessa tão descolada né da realidade e aí que entra essa coisa do que o judeu imaginário digo o judeu moderno e Israel contemporâneo tudo isso está fora do discurso enfim só complementando um pouco essa parte e sobre a questão do evangélico imaginário acho que com certeza há um evangélico imaginário que deve ser acho que é o nosso papel né enquanto pessoas enquanto judeus que estão querendo combater o judeu imaginário também combater o evangélico imaginário e romper com esse preconceito o pastor Henrique Vieira esteve com a gente num seminário em Raifa para discutir justamente os usos enfim os usos de Israel e do judaísmo por parte do governo a relação com as igrejas pentecostais neopentecostais evangélicas e ele tem uma leitura muito diferente ele representa um grupo talvez minoritário mas bastante presente aí que está disputando com narrativas com outros grupos evangélicos então tem o dissenso também eu acho que é muito importante que se reforce isso para a gente evitar preconceitos Obrigado Rafa queria tocar agora em dois pontos que também foram perguntados tanto no Facebook só posso falar rapidinho que não tem nada a ver com questão de conteúdo um monte de pergunta interessante acontecendo no chat é uma pena é uma pena enfim não sei como é resolver isso mas é Edilaine uma pergunta fantástica vamos Michel vai minha sugestão vai acompanhando também porque eu estou no chat estou aqui no outro estou no Facebook estou em todo lugar desculpa desculpa só ia reforçar como algumas pessoas chegaram depois eu ia falar para você reforçar como que a gente está trabalhando aí nesse sisteminha de chat e question and answers boa obrigado Rafa primeiro assim é muita gente muita gente está perguntando pelo chat quem puder manda a pergunta aqui pelo questions aqui embaixo porque fica mais fácil a gente se organizar mas Michel Kátia e Rafa se vocês verem alguma pergunta que eu não falei mas que são interessantes enfim anotem e podem responder também na fala de vocês não tem problema nenhum o Ben que é um coordenador de hoje para a democracia está falando também aqui anotem as perguntas vamos responder no longo da semana enfim nas nossas redes sociais de alguma forma acho que é interessante também e é só um primeiro momento eu acho que o número de pessoas que está acompanhando mostra para a gente o quão importante é a gente fazer outros encontros como esse mas eu queria trazer dois pontos na verdade que vieram tanto pelo Facebook quanto aqui pelo questions que eu acho interessante um é especificamente sobre enfim esses últimos atos e muita gente querendo saber como é que fica a postura da diplomacia israelense estão perguntando por exemplo onde está o embaixador nesse momento e eu queria que vocês comentassem um pouco como é que foi a postura do embaixador diante disso porque a gente já falou no início que enfim setores progressivos da comunidade da como o IBE como os dias para a democracia e tantos outros se posicionaram de uma forma muito forte e acabaram vendo uma repercussão na mídia alternativa na grande mídia que foi muito positivo mas por outro lado a gente enfim comentem um pouco sobre essa questão do posicionamento do não posicionamento do embaixador perante a isso diferentemente do posicionamento que a CUNIB que outras instituições fizeram como vocês falaram e uma outra questão que eu acho bacana de trazer que é um pouco polêmica e por isso é também interessante de trazer a Ioav o Ioav trouxe aqui os palestrantes criticam a generalização dos judeus como de direita ou extrema direita não chegando à diversidade política da comunidade daca brasileira porém os palestrantes cometem o mesmo tipo de erro segundo a pergunta ao generalizar a esquerda como sendo toda antisionista ou seja contra os judeus de terem apenas um Estado então como a gente conversa muito nos bastidores enfim queria que vocês comentassem isso também eu acho que fica aberto para os três pode começar Rafa legal é eu acho que na minha na minha fala eu fiz questão de ressaltar quando eu estava aqui falando dessa questão de que eu ressaltei que a questão da que esse posicionamento da esquerda é uma visão que a esquerda é antisionista de ser uma visão dominante mas não consensual e aí eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante e eu concordo que da mesma forma que há um judeu imaginário da mesma forma que há uma Israel imaginária da mesma forma que há um evangélico imaginário há uma esquerda imaginária há uma direita imaginária porque no fundo se a gente amplia a lupa de todos esses imaginários é que a gente vê espaços de disputa então na direita na extrema direita há disputas também em torno do que está sendo dito e do que está sendo visto você vê a Joyce Hasselman que está disputando agora com o Bolsonaro eles estão no campo da extrema direita a esquerda também em relação a Israel enfim há espaços de disputa então eu fiz questão de ressaltar isso e reforço agora novamente que há uma posição talvez dominante no sentido da historicamente da esquerda em relação ao movimento a ser antisionista mas concordo que não é consensual e acho bacana reforçar isso acho que é isso Kátia é não eu acho que o Rafa já já respondeu e eu ia até brincar com o Guilherme quer dizer eu acho que o Guilherme é uma prova viva da pluralidade da esquerda e de como que essa questão acho que você acompanhou muito de perto como que essa questão ela pode ter muitas nuances dentro da própria esquerda a gente vê o Jean Wyllys indo para Israel a gente vê o debate que isso surgiu a gente vê então assim eu acho que esse cuidado ele é importante na verdade por isso que eu quando eu comecei a minha fala eu estava falando dessa coisa do imaginário não do judeu imaginário mas eu estou pensando que existe um imaginário em que você tem diferentes comunidades discursivas que vão trazer posicionamentos que vão estar trazendo embates isso serve para tudo serve para a esquerda serve para os judeus mesmo os judeus de esquerda eles não são homogêneos quer dizer quando a gente vai categorizando a gente também tem que tomar esse cuidado então e acho fundamental esse comentário que foi feito aqui já mais uma vez porque eu acho que também os evangélicos tem começado a ser alvo de um certo preconceito de uma certa estigmatização de uma série de ordens inclusive dessa visão blocada então eu acho que essa ressalva ela é fundamental e eu acho que ela serve para tudo inclusive para os nossos mini grupos como se você pensar nos judeus de esquerda que são muito diversos inclusive tem muitas disputas internas também Obrigado Kátia Michel pode comentar e se você tiver visto alguma pergunta que você acha que vale a pena comentar do lado pode comentar também Que o AVE é esse? Tem o sobrenome dele? Não Está sem álcool Desculpa eu não vi aqui eu vou baixar o sobrenome mas por enquanto vai tocando quando eu achar eu falo aqui porque tem o AVE que é um grande interessado nisso da televisão israelense achei que era ele deixaram para mim o debate sobre o embaixador que ninguém sequer tocou nele Por favor Primeiro sobre a esquerda eu acho que a história resolve um pouco nossos problemas e quando a esquerda está desvinculada da história ela está no mesmo lugar no mesmo palco de produção discursiva que a extrema-direita então quando Israel deixa de ser contraditório cheio de quebras cheio de referências múltiplas e passa a ser o palco do mal absoluto a esquerda reproduz na sua prática política o que a extrema-direita faz e tem uma esquerda que funciona assim desse jeito tem uma esquerda eu me lembro quando a gente fez a manifestação na Porta Hebraica teve um grupo ligado ao BDS que fez uma o Latuf fez uma charge no dia seguinte onde só havia fantasmas de mortos em Auschwitz dizendo eles não aprenderam nada então além do debate que o Rafael fez muito bem sobre Auschwitz não ser um lugar de pedagogia o Latuf preferiu discutir com fantasmas do que discutir com gente de carne e osso então tal qual a extrema-direita o Latuf prefere o judeu imaginário dele que é o que morreu em Auschwitz né então essa esquerda não tem debate agora se o Braia perguntou sobre a comunidade judaica eu tenho que dizer que da mesma maneira e eu acho que por responsabilidade nossa e por culpa nossa a esquerda que não tinha contato com judeus de esquerda e sionistas está começando a ter né então você está começando a ter um diálogo muito bom com grupos de esquerda que não tinha diálogo com eles porque eles não estavam nesse lugar da essencialização do judeu como mal e quando a gente começa a ter discussão e debate com eles eles entram no debate eu acho que a maioria esmagadora da esquerda está pronta para esse debate o setor que é o setor que a gente está chamando aqui de antisionista e antissemita porque tem uma esquerda que é antissemita o cara que prefere discutir com um cadáver que discutir comigo é antissemita essa esquerda é minoritária né eu acho que a gente está fazendo bom trabalho e está deixando de fazer os erros que a gente cometia que é achar que toda esquerda é igual não é igual sobre o embaixador a Kátia falou algumas vezes e o Rafael também de que nem todos os judeus de esquerda são iguais e aqui eu quero falar sobre um equívoco que na minha avaliação foi feito em relação à escolha do embaixador no Brasil o embaixador no Brasil não era para ser esse cara que está aí o Yossi Shelley era para ser um outro cara chamado Dani Danone que é um embaixador de carreira um cara conhecido mas que é um cara que tem uma posição política muito ferrenha em relação aos territórios ocupados ele mora nos territórios ocupados e foi diretor de uma organização a favor dos territórios ocupados alguns judeus de esquerda se organizaram e foram contra a nominação disso e acabaram influenciando a decisão do governo brasileiro de então a Dilma Rousseff de dar o passe livre para esse embaixador isso foi um equívoco enorme um equívoco enorme que a gente está pagando por esse equívoco até hoje a embaixada de Israel hoje tem na sua frente uma figura muito vinculada à Bíblia e Netanyahu mas uma figura do chamado subterrâneo da política do Bíblia e Netanyahu eu não vou entrar em muitos detalhes porque é complexo mas assim é o que há de mais próximo da pequena política e não tem diálogo é bolsonarista o embaixador hoje de Israel no Brasil faz o jogo do Bolsonaro e eu acho eu estou falando assim todas as críticas a Yossi Shelley não tem discurso não tem diálogo não consegue entender que ele tem que ele tem que representar eu sou cidadão de Israel ele tem que representar a mim também e não somente a extrema direita pró pró Bolsonaro ele não faz isso mas eu falo isso tudo dizendo o seguinte intervenções de maneira violenta como foram feitas com o antigo embaixador podem criar o Yossi Shelley a gente tem que ser estratégico e não funcionar com o estômago às vezes vale a pena que a gente entenda que também a direita é contraditória eu acho que isso é um erro que a gente está pagando até hoje uma certa carta assinatura e tal não faria de novo eu não fiz eu não assinei a carta mas eu não acho que essa carta tenha uma boa ideia obrigado Michel acho importante a gente não fugir desse tema do embaixador porque foi algo muito relevante queria ler aqui uma pergunta um comentário do Carlos Reis coordenador geral do Museu do Local de Curitiba muito bom ele está acompanhando e ele traz uma reflexão interessante aqui para a gente pensar também um pouco perspectivas para o futuro acho que é importante a gente ter esse olhar então vou ler com calma devagar rapidinho Dani Dayan não Danon eu errei o nome do candidato embaixador vamos lá Carlinhos Reis gostaria de olhar para uma perspectiva de dentro para fora e não de fora para dentro vocês acham que essa celeuma do imaginário do judeu na sociedade brasileira pode servir para que nossas comunidades discutam sua própria organização comunitária não estaríamos presos a um modelo ultrapassado de organização e representação comunitária que envolve as entidades tradicionais as federações a CONIC e até a Embaixada de Israel qual o papel dos coletivos nesse sentido resumindo esse furacão que estamos vivendo pode servir como um impulso para rediscutirmos nosso sistema comunitário ou isso é uma ilusão eu acho bacana os três comentarem sobre isso porque a gente dentro dos nossos coletivos discute muito isso discute o papel dos nossos coletivos para fora e para dentro da comunidade judaica e eu acho que a pergunta do Carlinhos ela diz muito respeito a isso como esse momento pode ajudar a gente a entender qual é a melhor organização da comunidade judaica e qual é o papel dos nossos coletivos dentro dessa organização então eu queria que vocês comentassem um pouquinho quem sentia vontade para começar eu queria dizer uma coisa o Beni está propondo que as perguntas sejam anotadas e a gente vai respondendo durante a semana eu acho uma excelente ideia sim, sim são muitas perguntas que estão surgindo tem que ver como é que salva tudo isso aqui porque tem realmente uma quantidade enorme pergunta para caramba até me perdi um pouco aqui porque são sem controlar a pergunta do Carlinhos eu posso rapidamente perguntar para o Carlinhos acho que sim Carlinhos eu acho que o modelo Carlinhos é o Carlos Reis eu acho que o modelo brasileiro é o modelo mais próximo do modelo francês de unidade institucional etc do que o modelo americano que é um modelo de pluralidade institucional eu acho que a gente não precisa ficar vinculado a esse modelo a gente aqui no Rio de Janeiro tem um caso muito claro a gente tem uma federação que é uma federação que faz parte da comunidade imaginária do bolsonarismo pelo menos no processo de conversão e desconversão pode ser que agora esteja mudando mas até muito pouco tempo atrás as pessoas como eu eram tratadas como antissemitas na federação não faz sentido nenhum ser tratado como antissemitas eu não sou antissemita então o processo de construção dessa federação o processo de construção que inclui a ela a ideia de conversão e desconversão essa federação produzia conversão e desconversão não sei se produz hoje porque eu me afastei mas produzia e eu acho que a gente não precisa disputar a gente pode criar outras federações outras comunidades a gente pode ser mais norte-americano do que francês não vejo por que não e não acho ilusão não Carlinhos vai Cátia eu acho que de certa forma assim eu não tenho um vínculo tão institucional eu acho que o Michel tem mais essa experiência mas eu acho que de certa forma isso já está acontecendo porque na medida em que a federação chama os judeus pela democracia como chamou recentemente para conversar sobre isso aquilo aquilo outro não é só um reconhecimento ao papel que os judeus pela democracia tem feito mas também o entendimento de outras formas de organização que estão se dando e eu acho que a federação ela acabou sendo reproduzindo porque nós não estamos fora do tempo do espaço é um pouco o que a gente estava falando antes porque cobrar dos judeus que eles apoiam o Bolsonaro e não pensar que os judeus apoiam o Bolsonaro como expressão de um fenômeno político mais amplo que está se dando na sociedade brasileira e não com os judeus em especial e o que eu acho é que essa polarização ela também se deu de forma muito forte muito violenta eu diria dentro das instâncias comunitárias judaicas e eu acho que no Rio de Janeiro isso talvez eu tenha acompanhado um pouco mais de perto do que nos outros lugares isso se deu de modo particularmente agudo de coisas do tipo não só o Michel falou de ser chamado antissemita mas eu ouvi termos como capos ratos coisas que são muito fortes que são no meu entendimento inaceitáveis a gente se dirigir a um a um companheiro de como vocês quiserem definir nesses termos eu acho que é reprodução daquela lógica de que você não é um digamos assim alguém que pensa diferente de você você é um inimigo você é combatido não há inimigos aqui o que a gente tem que é restabelecer esse lugar de diálogo e eu acho que esse e mais um motivo para que esses coletivos porque eu acho que também tem uma dimensão geracional aí de forma de organização política que eu acho que não é dessa geração que está talvez na Fierge enfim e por isso também porque eu uma época que eu tive um pouco mais próxima uma coisa que falavam muito era ah mas as pessoas não querem trabalhar não querem se juntar na Fierge talvez com uma falta de percepção de uma certa um certo uma falta de identificação eu acho que das novas gerações e de muitas pessoas em relação a um certo modelo de política que estava sendo implementado então eu acho que eu acredito que sim que isso vai produzir eu acho que na verdade já está produzindo eu acho que é muito importante que a gente possa tentar construir pontes para suplantar essa polarização de que o outro é um inimigo que não pode ser ouvido e sim ele tem que ser a gente tem que recuperar a ideia de pluralismo político agora Kátia só pensando um pouco na sociologia institucional da coisa o debate que incorpora elementos de rato capo antissemita é um debate típico dessa comunidade imaginária judaico-cristã a gente já tem um modelo finalizado disso é um bom ponto de pesquisa sim porque eu acho que eles estão reproduzindo é isso que eu estou falando nitidamente tem uma reprodução de uma outra lógica desse imaginário que de alguma forma se fez presente como se fez presente na sociedade brasileira de uma forma mais ampla não acho que seja específico de lá mas que eu acho que em alguns lugares isso por uma série de características se fez mais evidente e eu acho que é nosso papel tentar desconstruir isso tensionar isso como eu acho que esse evento por exemplo é um dos caminhos olha eu acho que acho que Michel e a Katia falaram coisas muito bacanas aí eu complementaria só dizendo que eu não sei se eu atribuo isso a uma questão estrutural da estrutura comunitária poderia pensar com mais calma talvez porque tenho dúvida se é uma questão de estrutura porque eu acho que também não há um consenso nessa estrutura enfim a gente vê que a federação do Rio de Janeiro atua de uma maneira diferente de Porto Alegre de São Paulo então também tem uma questão das gestões como que ela lida com esses assuntos todos que a gente debateu aqui como cada instituição em cada localidade lida varia de acordo com a gestão com as pessoas que estão ocupando aquele espaço lá dentro então acho que para além da questão estrutural tem a questão também ali mais de nível da rua digamos assim de cada uma das pessoas que estão ali operando mas acho que por algum tempo e não digo nem por mim eu sempre tive uma circulação fora eu tive uma trajetória também muito paralela à comunidade judaica se por um lado eu tinha algumas participações na comunidade judaica e eu acho que eu recuperei essa participação de poucos anos para cá mais forte eu tive uma socialização também fora da comunidade e eu sempre percebia com os meus amigos judeus e colegas que eu ia vendo aí é uma percepção a partir de mim mas que eu acho que diz alguma coisa não quero generalizar o argumento a partir da minha experiência mas ela me diz alguma coisa que é havia um discurso de muitos judeus que se desvinculavam das estruturas comunitárias porque sentiam que ali não tinha um espaço para discutir as questões com a liberdade que gostariam a narrativa e a percepção era de que para estar na comunidade judaica tinha que seguir um protocolo não sei se isso necessariamente é uma verdade ou se em todos os casos seria assim mas a percepção que estava sendo gerada era essa em alguns casos e eu acho que com a situação atual e com coletivos como os judeus pela democracia com o surgimento do IB e eu acho muito interessante que instituições como a CONIB como a federação entre outras são muito abertas para esse diálogo que a gente está propondo em nenhum momento ninguém fechou a porta pelo contrário foram parceiras nesse aspecto então é um caminho que corre junto é paralelo se há por um lado pessoas que estão ali compondo a estrutura comunitária que se fecham a narrativa crítica que não aceitam falar em ocupação que é um tabu falar em Palestina tem outras pessoas nessas mesmas instituições que estão tentando trazer para dentro um debate um pouco mais amplo então eu acho que não daria para generalizar mas que a coisa vai mais ou menos paralela e eu acho que a situação do Rio de Janeiro é muito diferente da de São Paulo pois é nesse sentido eu acho que a gente insistir nesse trabalho que a gente tem feito que tem abertura dessas instituições não sei se de todas não sei como é exatamente no Rio de Janeiro porque eu não estou lá mas sei que cada lugar a gente pode insistir nisso e avançar para que o debate seja feito da melhor maneira possível bacana e para a gente encaminhando eu queria trazer algumas coisas e trazer um pouco para o coletivo também para terminar falando um pouco sobre a importância dos coletivos do IBE dos dois para a democracia nesse momento e para além desse momento também mas antes eu queria trazer algumas perguntas primeiro quando o Rafa estava falando da Conib apareceu aqui um comentário para mim no chat eu só queria reproduzir porque eu também acho isso bastante importante e é engraçado porque as pessoas elas já falam assim a Conib não estou defendendo tem reconhecido a pluralidade da comunidade em todos os seus manifestos isso pode ser um recomeço para tentar colocar em prática esse pluralismo eu acho que é isso eu acho que a gente tem que criticar quando tem que ser criticado mas também quando as posturas são posturas positivas a gente tem que elogiar e abrir esse diálogo enfim algumas perguntas surgiram no Facebook então rapidinho eu estou defendendo a Conib tem uma atitude democrática inclusiva de diálogo muito boa bacana bom algumas perguntas e aí enfim já encaminhando algumas perguntas que surgiram aqui no Facebook eu acabei tem várias perguntas o Ben está listando aqui mas eu vou ler algumas e aí enfim vamos fazer uma última jogada de perguntas e aí vocês respondem cada um tenta responder de uma forma o Gabriel Priven perguntou aqui quando falam sobre a esquerda que não é toda antisionista tem outros exemplos fora o Jean Wyllys e aí enfim talvez o Michel possa falar um pouco sobre isso eu e o Michel levamos o Jean para Israel durante um tempo isso teve uma celebra muito grande também dentro da comunidade judaica enfim essa é uma pergunta a outra a Susan está perguntando existe uma aproximação dos líderes judaicos com os evangélicos como é feito com os católicos essa é uma reflexão que a gente sempre traz a gente comentou um pouco também já sobre isso teve uma pergunta aqui pelo questions do Gabriel Teitenbaum Boa noite gostaria de ouvir mais sobre a necessidade por parte da comunidade judaica de se sentir representada politicamente na diáspora pode ter contribuído para que alguns de seus membros votassem em alguém que se identifica com uma gramática nazista e aí a pergunta como é possível equacionar o sionismo e as pautas progressistas no momento do voto e uma última pergunta aqui e aí depois a gente encerra falando um pouco da importância dos coletivos nesse momento as pessoas querem tentar entender um pouco e aí se pudesse falar tivesse esse conhecimento as diferenças porque eu acho que o Michel comentou agora ou Rafa não lembro sobre a diferença do Rio de São Paulo da FISESP e da FIERJ as pessoas estão querendo entender um pouco aqui quem é mais aberta quem não é a FIERJ é mais aberta a FISESP é mais aberta enfim acho bacana a gente levantar essa bola também quem começa você decide ou Guilherme você é o vai no chão então vamos lá primeiro eu li uma pergunta aí do Schlesinger comparando a situação que a gente está vivendo com a situação do movimento Paz Agora em 82 eu acho que é comparável sim com uma diferença a situação do Brasil era diferente quer dizer o Paz Agora saia da disputa com a comunidade judaica e podia ir para o mundo inteiro com essa nova gramática de projeto multicultural nós estamos sendo colocados como de frente a nossa identidade judaica de maneira mais pungente então acho que não tem mais saída a gente tem que decidir disputar e transformar a comunidade judaica no lugar respirável para nós também acho que essa é a diferença fundamental a primeira pergunta foi sobre a presença de gente pró-sionista na esquerda a experiência que eu tenho é que o debate sobre Israel conflito palestino-israelense sionismo é um debate muito inicial na esquerda grupos de esquerda que não são anti-sionistas não tem esse debate é um debate periférico é um debate pouco conhecido e como os grupos sionistas os grupos anti-sionistas estão lá acabam sendo mais visíveis do que os grupos que não tem posição quando a gente vai para a disputa quando a gente acaba entrando no circuito as reações são as melhores possíveis não é só o Jean Wyllys e vocês podem ver também que ultimamente a esquerda tem respondido muito as nossas demandas o antissemitismo é um tema e eu acho que quando a gente trabalha com isso apresenta um trabalho a ser feito a gente ficou durante anos sendo judeu dentro da comunidade e de esquerda fora da comunidade essa síntese entre ser judeu e de esquerda é uma síntese difícil de ser construída porque ela não foi feita mas quando a gente continua nesse trabalho a coisa funciona sim os resultados são muito bons só que tem que ser feito sobre a relação com evangélicos tem a relação com evangélicos em alguns lugares ela é mais forte inclusive que com judeus de esquerda no Rio de Janeiro é um lugar desse os evangélicos são muito presentes e aqui tem um debate interessante os judeus que conhecem Israel que vão para Israel que fazem movimento juvenil voltam da experiência do movimento juvenil conhecendo uma Israel muito democrática muito plural muito inclusiva e muito barulhenta a democracia em Israel é barulhenta a democracia em Israel é uma democracia no bom sentido suja cheia de contradições e aí quando voltam com essa perspectiva encontram uma outra perspectiva que é do Israel imaginário do evangélico que é muito mais confortável para a direita judaica então o Israel passa a ser o Israel do evangelho e não o Israel do judeu que está cheio de contradições o judeu que luta contra a ocupação por exemplo incomoda esse cara que está querendo fazer um trabalho de asbará então ele fala mais com o evangélico do que conosco mas eu acho que aqui também tem um problema eu acho que tal qual a pedagogia do holocausto a educação sobre Israel ela é uma educação que tem que privilegiar não só o Estado de Israel não só a política de Israel mas a sociedade de Israel a sociedade civil de Israel não só a sociedade política em termos grâmichinianos não sei se ainda pode falar de grâmichin mas a ideia de que a sociedade civil israelense é produto do sionismo na verdade ao contrário o sionismo é produto da sociedade civil que a sociedade civil é anterior ao Estado de Israel e eu acho que isso é fundamental para a gente entender que a grande invenção do sionismo é a sociedade civil a grande invenção da sociedade civil é o sionismo e não aquela democracia silenciosa fofa limpa uma democracia que parece um hospital isso não é para a gente sobre a diferença da FISESP para a FIERJ eu acho que a FIERJ está se aproximando a Kátia falou sobre os contatos que a FIERJ tem tido com 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 uma democracia a minha experiência com a FIERJ chegou a níveis de insuportabilidade eu fico muito feliz da FIERJ estar reavaliando o seu papel mas eu acho que nesse campo a Federação Israelita do Estado de São Paulo está alguns anos na frente da FIERJ e também para deixar claro as outras federações tem uma federação muito interessante no Rio Grande do Sul que é a que eu conheço que também está tendo um debate democrático interessante e inclusivo e a CONIB está se destacando não só no debate interno mas na defesa pela democracia no Brasil Obrigado Michel Rafa Vamos lá eu acho que eu não sei se eu anotei tudo certinho mas pensando bom se a aproximação dos judeus com evangélicos foi mais ou menos essa pergunta ou enfim esse é um trabalho que a gente tem feito de alguma maneira uma interlocução também com 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 pessoas que estão aí nas comunidades evangélicas por exemplo o pastor Henrique Vieira que eu já mencionei uma vez é uma pessoa que está muito próxima do IBI com quem a gente tem mantido um diálogo interessante com o objetivo também de desmistificar as caricaturas aí que estão sendo feitas em relação aos evangélicos então esse é um diálogo que está sendo feito acho que quanto mais melhor acho que a gente pode fazer mais e e sobre como equacionar o sionismo com o voto essa questão da esquerda aí que eu eu acho que eu peguei não anotei literalmente a pergunta mas o que eu acho que é como equacionar o sionismo com qualquer coisa eu acho que é entender que o sionismo é no plural e que ele pode ser trabalhado e pensado para qualquer lado assim eu acho que essa perspectiva de que tem que passar por um processo de desambiguação não sei se existe essa palavra sobre o que é o sionismo porque existe uma narrativa hoje de que o sionismo do atual governo de Israel é o exemplo mais enfim é a continuação do que estava sendo do embrião do sionismo como se tivesse uma lógica linear do que foi gestado como sionismo e hoje seria o exemplo mais bem acabado do projeto sionista inicial acho que o sionismo ele é fruto de disputas ele é no plural eu acho que se equaciona com o seu voto tentando reivindicar e entender o sionismo que é seu que cabe dentro se é que deve ser seu se é que você quer assim se colocar mas acho que ele se equaciona entendendo que ele é no plural que ninguém é dono do sionismo ninguém é dono da verdade e que o sionismo assim como todas as outras coisas são objetos de disputa e devem ser entendidos no plural acho que é algo assim que eu tenho para dizer obrigado Rafa Kátia acho que eles já falaram acho que grande parte eu só queria complementar na verdade ou ressaltar a gente falou tanto do judeu imaginário mas assim tem um certo Israel imaginário que monopoliza eu acho certos corações e mentes eu acho que Israel nos últimos tempos e assim falo isso com muito cuidado para não parecer que a minha fala signifique é uma fala a crítica a política israelense em relação a questão dos palestinos certamente a gente tem que ser crítico e etc mas me parece que Israel só pode ser visto e pensado sobre essa chave seja para defender ou seja para atacar e esse Israel imaginário que foi sequestrado nesse sentido ele abafa ele impede qualquer outra possibilidade de outro Israel e isso é muito problemático é problemático inclusive porque interdita a própria crítica a Israel porque fica o debate ele está tão polarizado ele está tão achatado nesse sentido que eu acho que fica difícil essa discussão então o que eu só queria fazer uma brincadeira com o título da palestra não é só os dois imaginários mas esse Israel imaginário que também sequestrou a esquerda e muitos outros não só a esquerda mas a própria comunidade judaica que também parece que fica paralisada onde qualquer tipo de crítica é um ataque em relação a questão das esquerdas para além do João Willis eu acho que vocês até vivem mais isso do ponto de vista orgânico mas uma coisa que tem me chamado a atenção é como que os blogs que todos nós lemos os blogs progressistas eles têm de um tempo para cá estado um pouco mais permeável a uma visão mais plural em relação aos judeus ou a própria questão algum tipo de contraposição a essa visão eu acho que isso é um avanço e espero que tenha sido isso fruto dessa disputa de narrativas porque é isso que eu acho não sei se você vai falar sobre o balanço dos coletivos etc mas eu já já estou me adiantando eu acho que esse é um dos principais das principais tarefas que eu acho que os coletivos têm e uma das coisas que me pessoalmente atraiu muito quando eu soube e quis me aproximar dos judeus pela democracia era isso era a necessidade a urgência de se criar narrativas que pudessem se contrapor a essas narrativas que estavam dominando esse cenário tanto da direita como da esquerda porque eu acho que por isso que eu falo das armadilhas eu acho que tem muitas armadilhas e aí e como que a gente desarma essas armadilhas eu acho que essa é uma tarefa esse é um desafio especialmente num cenário tão polarizado tão radicalizado e que de novo eu brinco que eu não sou pessimista eu sou realista eu acho que esse cenário ele vai ser ele vai se acirrar eu não vejo um prognóstico em termos de Brasil eu acho que a gente ainda vai ter um caminho muito importante pela frente então eu reforço a importância dos coletivos nessa contra-ofensiva digamos assim de construir não só pontes mas de construir sentidos significados que possam circular de outra forma pela sociedade brasileira para que a gente possa desconstruir todas as imagens que a gente tem falado seja desse judeu imaginário seja desse Israel imaginário trazendo a complexidade que eles trazem não é uma visão chapada porque é um pouco essa metáfora do sujo que o Michel está trazendo não existe a vida sem contradição é claro a questão é justamente trazer as contradições a nosso favor no sentido de que essas contradições elas trazem tanto aquilo que a gente critica mas também todo um outro conjunto de dimensões que estão sendo abafadas por essa Israel imaginária eu queria Rafa vou jogar a bola para você eu queria só dizer que a ideia era terminar exatamente dessa forma se a gente terminar falando um pouco sobre a importância e o papel que esses coletivos como o IBS de Deus para a democracia e tantos outros estão tendo nesse momento e tem que ter para frente qual vai ser o papel desses coletivos para frente então você já começou posso falar então que eu acho que tem um segundo ponto que eu queria falar então porque aí eu fecho eu acho que tem um segundo elemento extremamente importante que esses coletivos trazem que eu acho que é uma noção de pertencimento eu acho que durante muito tempo justamente essa digamos assim essa hegemonia de uma certa perspectiva sobre Israel sobre o judaísmo sobre a relação com a comunidade mais ampla digamos assim com a sociedade mais ampla eu acho que ela acabou sendo institucionalmente traduzida de uma forma que acabou não sendo representativa de novas gerações ou de velhas gerações que acabavam não se reconhecendo naquilo seja por conta dessa polarização que a gente viveu na sociedade brasileira que acabou por expelir uma série de segmentos que passaram a ser vistos como indesejáveis por tudo isso que a gente já falou aqui e seja também pelos processos que muitos de nós pela própria dinâmica da sociedade brasileira e da relação que a comunidade judaica digamos assim a gente colocou entre aspas com a sociedade mais ampla tinha de muitos casamentos que não eram casamentos tucur aquele modelo tradicional do que aí vai o casal judeu a escola judaica o movimento juvenil eu acho que a gente teve uma pluralidade de experiências inclusive familiares que acabaram construindo uma forma de relação com o próprio judaísmo que acabou não tendo não tendo espaço e eu acho que a sensação que eu tenho e a gente vive isso muito no JPD finalmente eu tenho um lugar que eu sinto pertencimento e esse pertencimento eu acho que ele tem uma dimensão política de ser um pertencimento de uma afinidade com as pautas mais de esquerda mas eu acho que é um reconhecimento que ele é maior quer dizer não que isso seja menor não eu acho que esse é um eixo fundamental mas eu acho que é um lugar no qual eu possa me reconhecer e aí eu volto eu junto com aquela questão das instituições judaicas em que medida a gente precisa repensar essas instituições e com todo respeito a elas porque eu respeito muito as pessoas que estão à frente que fazem um trabalho mas em que medida a gente também não tem que pensar que esse pertencimento mudou é isso Perfeito Obrigado Kátia foi bacana que você fez o balanço para fora mas para dentro também essa questão do pertencimento é muito importante Vai Rafa Eu ia na verdade eu estava ali puxando a voz para falar uma coisa muito parecida então eu só reforço que eu acho que tenho visto que também os grupos progressistas na esquerda estão sendo muito mais permeáveis também está se ampliando uma possibilidade de discussão sobre esse assunto a partir de uma perspectiva mais plural tem sido interessante ter essas trocas e eu mesmo me sentir mais à vontade para ter esse tipo de diálogo no âmbito mais aberto isso que o Michel falou que algumas pessoas eram judeus dentro da comunidade judaica e de esquerda fora enfim o mesmo valia para para a esquerda então você é de esquerda e você não é judeu enfim toda essa 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 máxima que foi construída no imaginário social pela esquerda pela direita de que enfim judeu demais para ser de esquerda de esquerda demais para ser judeu que isso possa ser enfim a partir desses debates a partir dessas instituições que isso possa ser pensado de maneira institucional também que eu acho que isso é interessante então que isso não precise ser o lugar da periferia da comunidade judaica esse tipo de discussão que isso possa ser ter seu lugar institucional e tenho achado muito interessante alguns efeitos disso enfim tenho compactuo muito com o que a Kátia falou e só para fechar acho retomando um pouco o tema do judeu imaginário eu acho que se o atual governo tem trabalhado aí um pouco com uma ideia de um suposto apoio da comunidade judaica para se descolar da pecha de nazista cabe a nós progressistas que a gente não diga que os judeus apoiaram em bloco o Bolsonaro para justamente a gente não falar a mesma língua que eles estão falando que a gente possa desfazer essas caricaturas para quebrar esse tipo de pensamento e que isso seja feito aí dessa maneira de maneira institucional fora das instituições como for uma possibilidade total de reflexão é isso bacana Michel antes de te passar a bola primeiro mandar um abraço aí para o Jimmy James Green que está acompanhando a gente e te passar a bola com um comentário que apareceu aqui para mim agora que eu acho que é muito interessante e que é bacana para fechar com ele e com o seu comentário do José Rezende e é bacana que eu acho que a gente com esse comentário consegue furar um pouco a bolha não só pelas mais de 500 pessoas que acompanharam que acompanharam de forma constante não sei nem qual foi o alcance disso total mas por comentários como esse José Rezende não é pergunta só um comentário acho muito importante o que vocês estão fazendo nessa reunião e toda a movimentação anterior eu era um dos que culpava os judeus entre aspas não que fossem os únicos culpados mas que tinha uma parcela sim justamente pela constante presença da bandeira de raio e manifestações bolsonaristas desde a candidatura e hoje já tenho uma outra percepção principalmente por causa dos judeus pela democracia espero que façam mais reuniões como essa Michel vale a tua é por aí eu acho que as bandeiras israelenses nas manifestações neofascistas de Bolsonaro são bandeiras que significam coisas muito diferentes do que as bandeiras israelenses nas manifestações contra o Bolsonaro na porta da hebraica mas é importante notar que havia bandeiras também na porta da hebraica ou seja a ideia de que as bandeiras foram completamente sequestradas pelo bolsonarismo nos dá a impressão de que nós já perdemos e eu acho que não a gente continua na disputa sobre a ideia dos coletivos eu acho que essa coisa que a Kátia falou eu acho que é importante a noção de que o coletivo é uma casa onde a gente se sente mais à vontade finalmente e eu acho que nesse sentido é uma é uma é uma é uma reação colateral o efeito colateral é não esperado do bolsonarismo porque o bolsonarismo transformou a vida de judeus progressistas em uma vida insustentável dentro de algumas federações de algumas comunidades e nos fez procurar lugares onde a gente tivesse que construir uma vida judaica de fato acho que para isso a gente pelo menos tem que agradecer a polarização política mas deixar claro que não é só a culpa da federação israelita do estado do Rio de Janeiro é também nossa culpa que durante muito tempo a gente achou que a vida judaica era só para um tipo específico de judeus muito parecido com esse modelo do qual a Kátia falou eu acho que a gente tem que construir instituições que também digam respeito à nossa judeidade inclusive Guilherme entidades judaicas onde a identidade judaica também seja acessível para não judeus não só para judeus é isso bom queria agradecer primeiro a Rafa Michel e Kátia pelo debate profundo e também para todas as pessoas que nos acompanharam que vão assistir depois realmente foi muita gente gente de fora e de dentro da comunidade judaica isso é muito bom eu acho que é função também dos nossos coletivos gostei muito do que a Kátia falou de pertencimento mas também a nossa função é esse diálogo para além da comunidade judaica então é muito bom ver tanta gente fora da comunidade judaica muita gente agradecendo a gente que agradece também a presença de todos vocês acho que uma das coisas que fica é para que a gente faça mais encontros como esse isso acho que ficou muito evidente não só pelo público mas pelos comentários então cabe a gente aí a pensar em outros eventos nesses tempos de isolamento social de quarentena que temas que fazem sentido acompanhem as páginas dos judeus pela democracia e do ibe no twitter no facebook no instagram em todos os canais ambos os coletivos e é importante deixar isso também muito evidente são coletivos instituições abertas ao diálogo que tem como pilar principal o diálogo então isso é fundamental diálogo com a esquerda diálogo com a direita diálogo com todos que não sejam autoritários e extremistas de ambos os lados então acho que esse é um recado muito importante de ser passado enfim quem tiver qualquer dúvida sugestão proposta pode procurar a gente seja a nível pessoal seja pelas nossas redes sociais e é isso não sei se vocês têm algum comentário final mas muito obrigado eu só queria enfim agradecer dizer que foi um prazer imenso aí discutir conversar com todos vocês Guilherme Kátia Michel e que façamos mais e foi um prazer enorme tchau boa tchau tchau beijo obrigado um prazer estar com vocês até a próxima até a próxima valeu Kátia tchau tchau gente beijo tchau gente não sei desligar aqui não eu vou desligar aqui valeu beijo tchau 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 O que é isso?